O cantor de música popular brasileira Nando Reis é a primeira atração confirmada para o Guaxupé Café Festival, que acontecerá entre os dias 30 de maio e 30 de junho em Guaxupé. O cantor se apresentará em um show ao vivo e gratuito no primeiro dia do evento 30 de maio. A Prefeitura de Guaxupé divulgou a contratação da apresentação artística nesta segunda-feira, 25 de março. O cachê que o ex-integrante da banda Titãs irá receber é de R$ 137.800, segundo o extrato publicado no Diário Oficial da AMM nesta segunda-feira, 25 de março.